A madre sabe que você tá acordada até essa hora? Na verdade, a madre foi pro hospital, Pascual. Foi pro hospital? As notícias não são nada boas. E as irmãs pedem pela saúde da madre superiora. Ok, doutor André. Muito obrigada pela atenção. E cuida bem dela, tá? Nesta segunda, oito e meia da noite. Fala, Fabiana, o que o doutor disse? Eu não queria falar isso em voz alta. Por quê? É grave? Carinha de Anjo